É agora, tipo, acho que é quarta ou quinta-feira dessa semana, a gasolina vai aumentar, né? R$1,22. R$1,22 por litro, né? E é aquela coisa, né, cara? É um negócio que é muito legal que é assim, né? O governo, ele parece os importadores de hardware no Brasil. Porque os importadores de hardware, eles falam assim, o dólar sobe um centavo, dois centavos, o importador fala assim, tabela nova, patrão, tabela nova, patrão. Tabela nova de hardware, tá? O dólar subiu, tabela nova, dois centavos. Aí no outro dia o dólar cai quatro, cinco centavos, não tem tabela nova, tá? Aí o dólar subiu dois centavos, tabela nova. O dólar caiu quatro centavos, não tem tabela nova. Aí o Brasil sobe, daí sobe dois centavos de novo, tabela nova, tabela nova. Aí o dólar no outro dia subiu mais dois, tabela nova, tabela nova atualizada com os valores mais altos. Aí o dólar sobe mais quatro, cinco, seis centavos, tabela nova, tabela nova. Aí o dólar cai dez centavos, não tem tabela nova. Aí o dólar sobe dois, você tá entendendo? Tipo, só computa, só computa quando sobe. É tipo o Estado, né? O governo, o governo agora, o governo do amor, né? O governo do ex-presidiário de nove dedos, né? Eles computam tudo que é pertinente a eles, né? Que nem eles falaram, olha, teve uma redução de preço da gasolina na Petrobras. Cara, assim, redução de preço de gasolina me parece algo muito bom. Aí diminuiu, sei lá, cinco centavos, né? E aí o pessoal fala assim, ah, viu, o que o Lula conseguiu? Eu falei, irmão, vocês estão ligados que o preço do petróleo no mundo inteiro está caindo. Vocês sabem disso, né? Que o preço do petróleo a nível mundial está caindo. E já estava com uma defasagem de uns quatro a cinco meses. Essa redução na gasolina que teve agora, alguns dias atrás, que reduziu alguns centavos na gasolina, já era para ter sido feita há quatro meses atrás. O Fernando Urich comentou nos vídeos dele, o preço da gasolina estava defasado no Brasil. Estava melhor, estava sendo cobrado a mais do que deveria. E agora só fizeram reajuste natural da coisa. E agora vai subir um real e vinte e dois centavos em média o preço da gasolina. Mas daí o que acontece? O governo espalhou todo mundo, Felipe Neto, todos os youtubers coloridinhos, né? Todos os youtubers coloridinhos fizeram posts, motivos que o governo Lula está bom, né? Redução da gasolina, né? E agora vai subir um real e vinte e dois. Será que eles vão fazer posts falando de um real e vinte e dois que vai subir em média a gasolina? Tem estados que vai subir mais e estados que vão subir menos. Então será que eles vão fazer? Irmão, eu ando pouco com o meu carro, cara. Eu não ando dez quilômetros por dia, tá? Eu sei porque eu vi hoje isso. Eu vou calcular aqui para vocês. Eu vi hoje isso, tá? Eu estou com vinte mil cento e quarenta quilômetros no meu carro. Dividido por cinco anos. Dividido por doze. Tá? Dividido por trinta agora. Eu faço onze quilômetros por dia com o meu carro. Eu faço onze quilômetros por dia com o meu carro em média. Eu estou com o meu carro agora para fazer cinco. Agora, amanhã faz cinco anos que eu estou com ele. Porque eu tenho que levar ele para a revisão, né? Eu tenho que levar ele para a quinta, a quarta revisão, na verdade, né? Eu tenho que levar ele então agora para fazer a revisão do quinto ano que eu estou com ele, tá? Cara, para mim, se a gasolina aumentar um real e vinte e dois centavos, não vai fazer diferença. Por quê? Porque, velho, eu vou gastar cinco pila mais por dia. Sei lá, sete reais a mais por dia, uma coisa assim. Mas o grande problema é que o pobre ou as pessoas mais idiotas no Brasil, não que o pobre seja idiota, o pobre e as pessoas mais idiotas do Brasil, eles não conseguem determinar por que um aumento na gasolina, um aumento no diesel influencia a vida deles diretamente. Eles não conseguem fazer ligação. Eles acham que as frutas que tem no mercado, que as coisas que eles compram, consomem, eles acham que tudo isso vem via teletransporte. Eles acham que tem um buraco do portal, tem um portal em cima, assim, e cai as batatas, daí eles já se arrumam automático ali na parteleira. Não vende caminhão, não. Então, pessoal, o preço mais alto da gasolina, o preço mais alto do diesel, influencia na sua vida diretamente. Tudo o que você come, compra, cheira, vê, vem no lugar onde você está comprando, gastando gasolina para chegar lá. Então, se a gasolina sobe 10%, o preço daqueles produtos vão subir proposicionalmente também. Entendeu? Mas o pessoal não consegue entender isso. Mas o que acontece? O governo, ele agora vai subir R$1,22, daí vai ter uma quedinha de 5 centavos em alguns dias, daí eles falam, ó, nova redução de gasolina, entendeu? É assim, parece que os caras pegam e eles só falam as coisas boas e as coisas ruins e esquecem. Então, agora a gasolina vai aumentar R$1,22, mas toda vez que cair 2, 3 centavos, eles vão falar, nova redução no preço da gasolina e o pobre vai bater palma. O pobre bate palma, parece aquela, o que acontece na escola, né? O professor finge que ensinou e o aluno finge que aprendeu e todo mundo ganha nessa transação, né? É a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa, né? O mercado planta as verduras no quintal. Então, a gente vai ver aí, e agora o que acontece, né? O pessoal, como começou essa nossa conversação, é que o pessoal quer cobrar 17% também sobre as importações do AliExpress. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Tem que ser mais. Eu acho que tem que ser mais. Tem que cobrar mais, porque como que o Estado vai nos entregar uma educação de qualidade, né? Como que o Estado vai nos entregar uma segurança pública de qualidade, se não estuprando sistematicamente a população, principalmente os mais pobres. Que os mais pobres são os mais afetados por essa brincadeira toda. Mas os mais pobres continuam presos num curral eleitoral, num curral intelectual, e vão continuar votando no político que mais fizer terrorismo em cima deles, tá?